Falando assim, o rio Corumbá é da divisa, então a marinha gerencia aquilo lá. Um barco da marinha, cidadoriza pro pessoal pra aportar, encosta. Perto de um portinho lá, uma cidade. Aí, todo mundo apressivo, aí desceu o imediato lá. Falou, alguém aí tem algum tipo de oraminho, um encasturado fino e tal. Porque estamos com uma jararaca aqui, na região aqui, no povoado. Ela tá estressada, porque ela não conseguiu comer, né? Porque ela tem que matar com veneno, comer. Ficou tudo aliviado, nada com peixe, né? Aí eu tinha aquela jararinha de... Apesar do seu oraminho de 003. E eu levo o paquímetro na caixa de peça, porque conforme o encasturado que você faz, senão o peixe vê o oraminho e ele não pega. Então, eu tinha um mais fino, então eu tinha 002. Era o fio de cabelo um pouquinho, mas... Entendeu, escuta aí. Aí, não. Escuta aí. Aí, não. Isso, pergunta só. Não. E aí? Quem ia pegar a jararaca? Quem se atrevia a pegar a bichona para desobstruir uma presa? Uma presa funcionava, a outra não. E aí? Quem era o bichão? Ninguém. Eu não... De novo. Isso, quem? Isso, quem? Maleta de milimotividade. Maleta de milimotividade. Peguei o dardo anestésico. Riflinho só para isso, né? Não. Disparamos. Disparamos nela aqui. Na sexta escama. Da cabeça para trás. Certinho, né? O ponto que pega. O ponto que pega. A bichinha riou. Abriu uma boquinha dela. Coloquei um pedaço de pau assim dentro. Para não ter risco dela fechar, né? E aí? Com o anaminho assim. Ajeitando. Na hora que você pegou o ponto assim do canal, assim. Sai aquele monte de veneno, assim. Sabe? Nossa. Desobstruiu, né? Aí tiramos aquele pauzinho da boca dela. Ela ficou ali. Daqui a pouco ela voltou assim. Saiu, assim. Ela não sorriu. Mas ela punha a língua para fora para agradecer. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda do que a natureza. Depois você viu ela de novo. Ela pegou, foi para o mato e foi embora.